Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um casal de amigos, Yudi e Carol, são engenheiros, o Yudi é engenheiro eletricista, a Carol é engenheira química, para falar um pouquinho para vocês sobre pisos emborrachados. Isso mesmo. Muito obrigado por vocês terem aceito o pedido de estar vindo bater esse papo aqui com a gente. Nós se agradecemos e ficamos bem felizes pelo convite. Vamos divulgar um pouquinho para o telespectador aqui da região oeste da Grande São Paulo sobre essa novidade, que afinal de contas é uma novidade ainda, né? Sim. E a gente tem por praxe, para iniciar o programa e deixar vocês assim um pouco mais à vontade, fazer uma pergunta padrão. Por que engenharia? Papai mandou, o titio já é engenheiro, conta um pouquinho disso para a gente. Então, para não falar que papai mandou, ele recomendou. Então, daí fiz engenharia química, me formei, mas acabei fazendo estágio, não atuei na área, mas eu sempre vi que estava faltando alguma coisa, né? Fiz estágio e não sei, sempre senti alguma coisa que não era aquilo, sempre queria alguma coisa a mais. Acabou que eu viajei, fiz intercâmbio, voltei para adquirir o melhor inglês e achando que ia conseguir alguma coisa melhor também na profissão. Não deu certo, fui atrás de umas outras coisas também, sempre buscando alguma coisa nova, né? E que pudesse me satisfazer. Até que surgiu a ideia do Rover Brasil. Mas no meio de tudo isso tem bastante história para contar. Vamos contar. E você, papai mandou? Não, papai não mandou. No meu caso, meu pai é engenheiro eletricista. Meu pai trabalhou a vida inteira dele praticamente com telecomunicações. Então, mesmo no período de ensino médio, onde eu ainda tinha dúvidas, eu já trabalhava um pouco com meu pai. Ele já me ensinava um pouquinho do mundo de engenharia que ele faz. Então, eu acabei gostando, acabei me adaptando e, por consequência, também fiz engenharia elétrica. Me especializei mais na área de telecomunicações. Cheguei a trabalhar há cinco anos nessa área, em algumas empresas em Curitiba. E, por coincidência, acabei conhecendo a Carol no mesmo intercâmbio que a gente fez para o Canadá. Então, foi um intercâmbio para a gente adquirir o inglês, adquirir conhecimento, conhecer uma nova cultura. Quando a gente voltou para o país, eu continuei trabalhando como engenheiro. Mas, ano passado, a gente acabou caindo nesse mundo de empreendedorismo. Que legal. Ele fez engenharia elétrica, trabalhou cinco anos para depois virar borracha. Mais ou menos isso. Mas, o interessante, essa parte que vocês se conheceram, um intercâmbio, o aprimoramento da língua inglesa. Mas, onde surgiu a ligação com essa parte do Rupert? Então, como a gente foi fazer o intercâmbio em Vancouver, no Canadá. A primeira vez que eu vi o piso, eu fiquei encantada. Você chegou a ver lá, então? Isso. Foi lá a primeira vez que eu tive o contato. Porque lá eles usam muito em parquinhos, piscinas. Mas, o que eles mais usam mesmo é parquinho. Então, a primeira vez que eu vi, eu... Nossa, o que é isso? E fiquei super curiosa. Daí foi que a gente comentou sobre o piso. E foi uma dessas ideias que eu falei, não, eu acho que isso seria muito legal trazer para o Brasil. Mas, ficou na ideia. A gente jamais imaginou que ia estar abrindo a empresa agora. E nós voltamos no intercâmbio. Ele voltou antes. E eu voltei depois. Até tentei buscar de onde a gente poderia trazer esse piso para o Brasil. Acabamos que não achamos muitas fontes. Então, voltamos para o Brasil. Depois de... Voltamos em 2014. Depois de dois anos, que a gente poder desenvolver melhor, né? Através de alguns outros programas. Exato. Então, como é que funcionou? A ideia surgiu no Canadá. A primeira vez que a gente viu foi no Canadá. Quando a gente voltou para o Brasil, eu voltei a trabalhar na área de engenharia. E estava bem consolidado. Estava com um emprego fixo. Com um salário bom, razoável. E eu quis aprimorar mais ainda meus conhecimentos. Quis me desenvolver um pouquinho mais. Eu entrei em uma pós-graduação. E eu resolvi fazer uma pós-graduação de negócios internacionais. Que mexem com comércio exterior. Que mexem com importação, com exportação. E, de repente, teve uma oportunidade dentro da pós-graduação. Que foi um programa de empreendedorismo. Um programa de empreendedorismo que chama FAI Incentiva. Então, o nome da universidade chama Universidade de Negócios FAI. Eles promoveram um programa de empreendedorismo que os alunos que tivessem ideias, tivessem vontade, mostrava um plano de negócio, mostrava a sua ideia, para uma banca de jurados especializada. E quem fosse aprovada ia ganhar um prêmio. E a gente foi os ganhadores. A gente ganhou dois anos de consultoria da escola de negócios FAI. Essa escola é aqui ou lá? É em Curitiba. Curitiba. Ah, em Curitiba. Mas do Brasil? Do Brasil. De Curitiba. É a escola da minha pós-graduação. que eles ajudam a constituir e consolidar a empresa que você está sonhando. Então, foi daí que toda a ideia saiu, de fato, do papel. Eu pedi demissal do meu emprego. Eu larguei tudo para focar na Rubber Brasil. Foi da onde realmente saiu o ponto da presença. Agora, a indústria desse material é canadense ou americano? A indústria, na verdade, da borracha fica na Polônia. Então, a indústria, de fato, fica na Europa. E eles exportam para os Estados Unidos, onde fica a sede da Rubaroc, que é o nosso fornecedor. A Rubaroc é a maior empresa do ramo dos Estados Unidos. Eles fazem projetos enormes nos Estados Unidos. E a gente conseguiu uma parceria com a maior empresa da América do Norte. Quer dizer, a Rubaroc faz a placa. Como é que não faz a placa? Não, o nosso piso não é o piso emborrachado em placa. Nós instalamos no local. Então, o nosso piso não tem emendas, não tem tiras. Nós levamos a borracha, os grãos de borracha. E com uma mistura de... Resina? De resina, isso mesmo. Nós formamos uma espécie de asfalto. Um asfalto emborrachado. Até nós gostamos de falar que são pisos vulcanizados. Nós oferecemos pisos vulcanizados, que é como o grão de borracha é fabricado. Então, o que acontece? Nosso... Isso aqui... Em termos técnicos se chama... É tipo de um granilite, só que é borracha. Sim. Em termos técnicos, ele se chama EPDM. Que é vulcanizado, com as cores, então já é feita. Então, ela não desbota. Tem projetos que já tem mais de 30 anos de duração. E ela... A manutenção é fácil também. Não... Por exemplo... Falando de alguns outros pisos, né? Se você vai fazer alguma manutenção, um piso quebrado, o que acontece? Você tem que quebrar toda em volta. Fazer uma sujeira. E esse não. Às vezes, se acontecer alguma coisa, surgiu algum buraquinho, nós vamos lá com o produto, com o grão da borracha, e só passa por cima e está pronto. Não faz sujeira, não faz nada. É bem... E facilita na parte de manutenção também. Você tem uma tubulação que passa por baixo, que arrebenta, você tem que abrir um buraco para arrumar a tubulação. Exatamente. E depois fica fácil de recompor. Isso. Você recompõe uma parte, só não precisa... É o caso do... Que o granilite não permitia, né? Isso. Você tinha que trocar... Uma faixa. O piso todo daquela área. Realmente a instalação é muito fácil e ela é muito prática. O que eu estou vendo também é o seguinte, né? Pelo fato de ser borracha, não tem junto a dilatação. É igual ao bloco. O fato de ser grãos faz com que seja uma camada única, né? Tanto que o nome técnico... Porque o próprio vão, né? Aí no caso, é só a dilatação necessária. Como são feitos em grãos, toda a superfície é porosa. Então ela é considerada uma superfície permeável. Então toda a água que bater nela, toda a água que cair aqui, ela vai ser absorvida para baixo. Então ela evita poças d'água, ela se torna uma superfície antiderrapante, ela vai evitar acidente. É uma superfície muito confortável. Então se você, por exemplo, uma criança cair, ela não vai sofrer um acidente mais grave, ela amortece o impacto. Eles têm várias características, vários benefícios para ajudar a sociedade. Porque como ela é porosa, tem algum tratamento especial? É, essa é a dúvida de todo mundo, né? Ela, tanto a manutenção quanto a limpeza, ela é bem simples. Só basta passar um pano, né? Que eles usam bastante o MOP, né? Fora. E, MOP. E, ou a gente que usa bastante é VAP. Que só joga a VAP e ela tira toda a sujeira. Subpressão, tira a sujeira. Então, como eu falei, toda a parte de líquido, ela vai ser absorvida, vai sobrar basicamente a parte sólida. Então, uma vassoura ou um pano com água, é para tirar mais a parte sólida, toda a parte de líquida, ela vai ser absorvida. Então, a borracha, ela é muito resistente, o piso acaba se tornando muito resistente, a durabilidade é enorme. Como a Carol falou, tem projetos de 30, 40 anos que não teve nenhum reparo, não teve nenhuma manutenção. Ela realmente dura e ela é muito fácil de ser limpada. É muito prática. Por exemplo, a gente consegue fazer instalações em bordas de piscina, em decks de piscina. Existem muitos casos onde a criançada pula lá e solta água e forma poças d'água, né? E você tem que ficar limpando, você tem que ficar arrastando o rolo. Algum produto que corrói? Não corrói. Ele é super resistente, igual eu falei. A Carol comentou, o nome vulcanizado vem de um processo químico da borracha, na fabricação da borracha, que chama vulcanização. Deixa a borracha super resistente. Tanto na questão de cores, ela não vai desbotar a cor, então a cor, ela é branca, ela é cinza, ela é roxa, ela vai ser para sempre essa cor, porque ela não vai desbotar, ela já nasceu colorida. Não é o caso de você pegar uma borracha preta e pintar e ela descolorir com o passar dos anos. E como ela se torna resistente, ela se torna resistente à temperatura, então ela vai absorver a temperatura. Não tem aquele problema de você pisar no chão da borda da piscina e queimar teu pé. Já sentiu aquela sensação de... Ela é térmica, né? Ela é térmica e ela é resistente a produtos químicos também, ela é antibacterialmente. Na verdade, a Carol acabou ficando na área química, né? Essa parte da organização envolve tudo. Como eu perguntei da corrosão, é assim, como você pode fazer um piso composto, né? Pedra e a borracha, para a limpeza da pedra é recomendável um ácido. E o ácido não corrói? Não corrói, não corrói, não corrói. A borracha é muito resistente, mas basicamente ela vai absorver qualquer... É, na verdade, a vulcanização é usada para a fabricação do pneu, né? Exato, exato. O pneu hoje, ele tem uma borracha própria para pneu, né? Na verdade, é uma mistura de duas borrachas. Existe uma borracha que é própria para pneu, que chama SBR. Existe uma outra borracha que é própria para pneus mais desenvolvidos, que tem mais geração de calor, que é a EPDM, que a Carol falou. Então, é uma borracha bem mais resistente que o normal, que acaba aprimorando a durabilidade. E o fundamental aí é a subbase, né? A subbase. Tem que estar perfeito, porque... Tem que ter o caimento, né? E a espessura recomendada? A espessura, a padrão, são 6 milímetros. Então, é uma espessura bem fininha mesmo, dá para ser colocada em qualquer lugar. A instalação, ela é muito fácil e aí é muito fina, não vai ter problema algum. Acaba variando de acordo com a necessidade. Por exemplo, um parquinho de criança, existe brinquedos que acabam sendo um pouco mais altos. Então, existe leis, existe normas que falam que a cada altura de brinquedo tem que ter uma determinada espessura de pisos. Então, por exemplo, um brinquedo de um metro e meio, de dois metros, acaba tendo uma espessura de 10 centímetros, de 20 centímetros. Até 20 centímetros. Então, são de 6 milímetros a 100, de 6 a 100 milímetros. De 6 a... 100 ou 200 milímetros, não varia muito, depende da necessidade. Meu Deus, eu vou dar uma cortada em você, porque o nosso primeiro bloco já foi. Então, eu sei que você entra agora com uma nova pergunta. Aguarde um instantinho só, nós voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem. Crédito Agrícola. Construa já. Acquisição de Veículos, Auxílio Empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como mensagem padrão, vou fazer a recomendação a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode adquirir para esse serviço que você vai estar contratando. E recomendo também a você, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no Campo 07, mencione o código 038 ou Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse recurso para a associação, que fatalmente vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar aqui com o nosso casal emborrachado. A gente estava falando de espessura, quando terminou o primeiro bloco. Existe a possibilidade de estar fazendo com uma espessura maior um amortecimento, no caso de queda, alguma coisa assim? Existe, mas não é necessário. Hoje tem normas, norma da ABNT, que exige até uma certa espessura. Então, não vemos necessidade. E já é suficiente para, como seja, essa norma, ela regulamenta o impacto. O impacto, o impacto específico para playgrounds, para partinhos de criança. Mas o piso, ele pode ser utilizado em qualquer local que precisa de amortecimento de impacto. Então, por exemplo, academias, hoje está muito comum a moda do crossfit, né? Então, está sendo muito pedido pisos emborrachados para academias, para academias de crossfit. Ele se adapta muito bem. Além dele ser, dele amortecer o impacto, tem todos os benefícios de ser colorido, de ser bonito e de trazer segurança para os pais. O pessoal tem utilizado muito aqueles tapetes, né? Exato. Mas aqueles tapetes, às vezes, eles se danificam e ficam, como eles não são uma estrutura monobloca, ele se mexe, né? E o fator de vocês, que eu achei interessante, é que ele é monobloco. E ele se adapta, mesmo tendo uma base regular, né? Mas qualquer um pequeno relevo, ele se adapta. Ele se adapta. O que o torna mais durável, né? Mais, pela flexibilidade, de sofrer manutenção. Nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Para planos inclinados também é possível a instalação? Também. Tem rampas, né? Que também é bem importante. Há projetos, né? Que eles fazem também, se chamam 3D, projeto 3D. Então, pode fazer uma elevação maior. De acordo com o que o cliente pede, nós fazemos também bastante, por ser um piso, tem pessoas que chamam de monolítico. Ele é fácil de fazer um design personalizado, maluco. Eu estava vendo aqui, você pode criar uma decoração no piso à sua vontade. Pode fazer acesso para carro, para veículos. É muito comum para usar para garagens. Até para áreas animal, está vendo aqui? Você sabe que é muito comum lá no Canadá, porque lá no Canadá é uma região muito fria, um país muito frio. Então, você coloca uma garagem de cimento e coloca uma garagem de borracha, por exemplo, neva, a superfície que tem a borracha, ela vai derreter o gelo muito mais rápido. Porque ela é resistente à variação de temperatura. Ela se torna uma temperatura mais amena, consequentemente acaba derretendo o gelo. No nosso caso, no Brasil, superfícies muito quentes não vão ficar tão quentes quanto uma pedra, ou um cimento, ou um azulejo, uma cerâmica. O conforto térmico também é melhorado com a espírita. Exatamente. Ele é multiuso, você tem entrada de casa, rampa. Exato, dá para colocar em vários, vários locais. Fazer, está vendo, aqui é uma garagem, o sistema decorando o chão. É bacana também em locais que causam acidentes. Por exemplo, uma escada. Você pega uma escada, uma escada pode ser escorregadinha. Isso, aí você tem que colocar aquela fita de proteção. Exato, e aquela fita de proteção, ela sai muito fácil também. Então, a gente consegue colocar... Dá para o nosso telespectador o site, o telefone, para que se tiver curiosidade, a necessidade, para eles entrarem em contato. Claro, claro. O nosso site é www.ruberbrasil.com.br. O meu telefone é de Curitiba, a gente é de Curitiba. Então, é 41-UDD-99144-4715. Repete esse número. 41-99144-4715. Pode entrar em contato conosco, a gente vai ajudar, vai estudar o caso de vocês, vai ver qual que é a necessidade. E a gente vai adaptar o melhor projeto. Vocês fazem o projeto também. A gente faz o projeto também. Projeto e instalação. Exato. Nesse site que ele falou, o Ruber é com dois Bs. Ah, é. Exatamente. Desculpa. É que eu perco o amigo, mas não perco a piada, sabe? Não tem problema. É, na verdade, esse piso, ele é poroso, permeável, térmico, colorido e deve ser acústico também. É acústico. Dá para pôr na parede? Dá para pôr. Não é muito utilizado. Então, que nem a gente comentou, existem dois tipos de borrachas. Então, existe a borracha EPDM e existe a borracha SBR. A borracha SBR, ela é reciclável de pneu. Então, ela é preta, não precisa ser bonita, colorida. Então, para soluções acústicas, utiliza a borracha preta, porque ninguém vai ver, né? É mais invisível. É, eu não fui muito claro. Mas... Para aplicação de uma faixa decorativa ou de uma parede diferente, o arquiteto, principalmente, adora isso, né? Adora, adora. Existe a possibilidade de aplicar na vertical? Existe. Que nem eu comentei, dá para fazer em escada, porque a parte vertical também dá para ser feita. O espelho da escada. Exato. Então, existe um produto a mais que é adicionado na mistura, que é a sílica, que acaba fixando mais o produto na parede. Então, dá para colocar na parte vertical. A cura é mais rápida? A cura não é mais rápida, torna a cola mais resistente. Então, toda a parte de secagem tem um tempo de secar. Então, mas não tem o perigo de você estar colocando e você gosta de espencar na hora da aplicação? Como o produto é mais resistente, a sílica é um produto mais forte, ela não vai cair. Ah, tá. Então, depois que vai estar seco, ela realmente não vai cair mesmo. Mas o período da secagem realmente é mais importante. É que o perigo é na hora da aplicação, né? Exatamente. Então, a gente recomenda que depois que é feita a instalação, deixa um período de secagem de 24 horas, dependendo do tempo, 48 horas, sem ninguém pisar. Depois que seco, não vai ter problema nenhum. Você falou aí do... Não é um material reciclado, né? Você utiliza uma parte de reciclado, é isso? Isso, é verdade. Nós usamos o pneu reciclado, a borracha reciclada, para parquinhos, que exige a espessura de queda, da absorção da queda de impacto. Tá, então esse material reciclado fica, vamos dizer, na parte da base. Isso, exatamente. Então, nós temos a base, a subbase, daí para parquinhos, nós fazemos, a primeira camada é a SBR. SBR, que é a borracha reciclada. Aqui tem duas camadas. Isso. E a parte colorida, com design e tudo mais, é a EPDM, que daí é essa daqui, que a gente consegue fazer o design que você quiser. Exato. Quer dizer, é interessante que, na verdade, o produto é como se fosse uma pavimentação. Exatamente. Um pavimento, porque ele é vulcanizado, ele é preparado no local e com todo esse benefício. É interessante. Agora, o que eu ia te perguntar também era o seguinte, fora todos esses fatores, em termos de custo, o que você pode me dizer assim, em termos de custo-benefício, que o nosso telespectador possa ter em termos de interessante? O nosso produto, ele acaba sendo importado, toda a matéria-prima, ela vem dos Estados Unidos para o Brasil e a gente traz muitos benefícios para as pessoas, para a sociedade. Então, ele acaba sendo um produto um pouquinho mais diferenciado nos preços, mas o custo-benefício a longo prazo, ele é muito gratificante. Porque se ele te dá todos esses benefícios e não requer manutenção, você já tem que diluir isso aí. Então, você pensa assim, a gente fornece, só a garantia é de 10 anos. É difícil você ver uma empresa que fornece 10 anos de garantia. Como a borracha, como o produto é de qualidade, já é bem, já tem uma experiência bem grande no mercado internacional, só a garantia é 10 anos. Mas o projeto, o produto em si, ele dura de 30, 40 anos e vai além disso. Então, você pensa assim, que todo ano você precisa fazer a manutenção no teu espaço, você precisa pintar, você precisa chamar alguém para fazer um reparo no teu piso. Com esse produto, realmente, você não tem custo de manutenção. Ele é muito simples e ele é muito fácil. A gente está disponível para qualquer necessidade e a gente pode dar uma olhadinha para fazer a reparação. Então, a gente foca bastante nesse termo qualidade, nesse termo custo-benefício a longo prazo. A gente não vende simplesmente uma superfície de borracha. A gente vende uma superfície que vai fornecer segurança para as pessoas, vai deixar o espaço diferenciado, um espaço exclusivo. Você pode fazer qualquer coisa no teu piso. Se eu quiser escrever, colocar a logo da TV Osasco no chão, eu consigo. Se eu quiser escrever o nome de vocês no chão, eu consigo. E a gente revitaliza, a gente tira aquela imagem de cimento cinza, de pedras padrões e a gente coloca algo colorido, algo bonito que deixa o ambiente mais alegre, mais valorizado. No caso de ter uma manutenção, qual o prazo médio de atendimento? Depende muito do que a pessoa já tem. Se a gente já tem as cores e todo o produto à pronta entrega conosco, aí é superfácil. Em questão de um dia, a gente faz toda a manutenção. Caso não tenha as cores específicas, a gente precisa importar elas, ter o nosso estoque e daí a gente consegue fazer o reparo. Legal. Então, vocês estão hoje sediados em Curitiba? Em Curitiba. A nossa sede é em Curitiba. Mas vocês estão aplicando no Brasil inteiro? A gente está iniciando o projeto. Então, toda a gente comentou, a ideia surgiu recentemente, a empresa foi aberta recentemente, a nossa matéria-prima está para chegar. Então, é uma novidade que está para vir para o segundo semestre de 2017. O que é interessante, pelo que eu estou entendendo, você desenvolve o projeto, você recebe o material e você faz a aplicação. A gente faz a instalação, a gente faz todo o processo. Então, não precisa depender de outras empresas, não precisa depender de prazos de outras pessoas, basicamente com a gente. Legal. E olha, tem uma vasta, estou vendo o catálogo de vocês aqui, tem uma vasta unidade de aplicações aí, olha. Interessante, porque depois aí, inclusive, nós vamos postar essas fotos. O mais comum é parquinho e deck de piscina, mas há muitas opções para onde pode ser aplicado o produto. A gente recebeu propostas para colocar em cozinha, para colocar em, para você ter ideia, em teto de container, a gente tem proposta para fazer uma casa sustentável em Curitiba, onde a gente vai colocar no espaço de lazer, no espaço que eles chamam de espaço zen. Dá para colocar em garagem, dá para colocar em quadras, colocar em quadra de futebol, em quadra de basquete, em quadra de tênis. Eu, particularmente, fiz quadra de escola, escola infantil. Então, você tinha que fazer um piso que fosse adequado para a criança. Amanhã, cair, não se machucar tanto, né? Exato. O tanto aí, aqui está eliminado. Exatamente. Porque você tem um piso emborrachado, adequado para aquela atividade esportiva e que tem as condições de segurança. Resolveu. Colocaram o ovo de colombo. Você sabe que... Não, eu estou pensando mais na frente ainda. Como ele falou que também tem uma melhora no conforto térmico, você faz uma laje inclinada e faz o telhado com isso aí. Sim, não, ele acabou de falar, o teto do contêiner. Teto do contêiner. Porque ali deve ser uma estufa, né? Você ali ali. E agora está na moda fazer casa de contêiner. Não, não é só casa. Qualquer atividade comercial aí você vai e instala lá, acabou. Você sabe que esse produto é muito famoso nos Estados Unidos e toda a América do Norte. Então, se você for para Nova York, o Central Park tem esse piso de borracha. Tem esse piso de borracha. Eles fizeram um parquinho para criança onde você pisa e é super confortável. Parece que você está pisando sobre um colchão de tão confortável. Se você for para Las Vegas, Las Vegas, um dos maiores hotéis de Las Vegas, tem esse piso em todas as piscinas do hotel. Se você for para a Disney, na Universal, tem esse produto lá também. Então, tem muitos locais e a credibilidade que esse produto está, de ter dado certo no exterior, faz a gente acreditar que no Brasil também tem oportunidade para a inovação. Com certeza. E nós, por exemplo, você citou o Canadá, né? No Canadá, a diferença de temperatura lá da área na época do inverno para o verão é muito grande. A nossa aqui não é tanto, né? Então, a década se deu tranquilamente. Muito bom. Yudi, uma notícia ruim. O nosso tempo acabou. Vamos assumir o compromisso de você estar trazendo de novo alguma novidade que aparecer ou alguma aplicação diferenciada, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Deixar esse finalzinho para vocês fazerem as vossas considerações. Obrigada. Nós queremos aproveitar o momento. Em agosto vai ter uma feira que se chama Fê Compar. São os dias... 23 a 25 de agosto. Nós vamos estar com uma estande lá. Então, para quem quiser saber mais, ver o material pessoalmente em Curitiba. Nós vamos estar lá mostrando, tirando todas as dúvidas que vocês possam surgir. Legal. A gente agradece. Agradece muito. É uma oportunidade enorme para a gente. A gente que é do sul do país, né? De Curitiba. Virar até São Paulo é uma grande honra. E estar falando com vocês realmente foi bem especial. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser. O que é um pastor? O que é um pastor? O que é isso?